Presente da Fendi, F ou F ou Prada Paguei pra ter pra não ter que pagar rajada Quer ir num shopping tipo Candy, 50 ou nada Só fiz a onda, cê decide pra onde nada Só gosto de nota alta tipo CDS Vou deixar meu saldo bancário igual o meu CPF Boa noite pra ganhar! Aê galera! É a primeira da noite, eu quero ver a vibe telefona Todo mundo levantou a mão! DJ quer bater na mão, grita SANGUE! Qual? É 30 segundos ou bate o balde? 30? É 30 segundos Vamos que vamos, quem começa? DJ, sobe o sol! Jamei o meu braço igual a família, vamos lá, não deixa cair não É a primeira só aí, família Vai com a língua E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver! Quero ver! SANGUE! E o que vai escorrer? SANGUE! É, sangue que vai escorrer agora nesse palco O décimo salto, isso é um assalto no asfalto Que o corpo atrás é baixo E o foguete na pista Cê não pega na curva Porque cê é vicar e cê é A luz do arete Que chegou nesse fubete Veio até de outro estado Sabe que é o que me resta O tiro vai bem na testa Cuidado nessa floresta Eu sou ríndio da UTI E caça de arco e flecha Vai ficar E o que me mandou na batalha E o que me mandou na batalha? E nunca vai ser de caralha Cê sabe que não vi Eu nunca vou desmerecer Eu sei que cê é muito brava Mas não vou pagar a lojada pra você E o que me mandou na batalha? Cê some Eu faço pistales e ser feita Eu quero ver se é sujeito um homem Como eu falo pistales e cê sabe Eu adoro consome Cê veio caça daqui flecha Eu vim caçante de microfone É um filho do ar Pra poder usar Mata-se o homem que eu estou tentando Se eu ataco todos os ataquem Eu voto pra poder me recrucar Cê tá falando que tá saldando no assalto Por isso o homem que agora cê é escroto Ele tá saldando no assalto Quem não tem quer pega pros outros Como eu falo Só com a força Agora cê corre Cê falou que eu sou vigarista Tá se upimando Minha rima já caminha Porque eu tô rimando aqui Eu não sou mufia Eu ganho de você Então eu tô uma risadinha Com vocês patéia Barulho pra vista Alice Gorete Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Alice Gorete Eu tenho duas opções Eu tenho duas opções Vídeo Ok, 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 ok Eu presta atenção no seu verso Mas nem você é no eficiente Vou te matar, você sabe agora O conversado, ele é mais potente A primeira da noite eu chego no show Logo fazendo a conclusão Eu nem te conheço, mas cê é o primeiro que eu vou mandar pro caixão Muita vontade para fazer isso, eu tô nesse combate Cê é o mix, tô improvisando, naturalmente tô mix de martelo Toma, pô, você vai ser mais avassaladora Eu sempre sim, também eu tô cantora E pra completar o vento, você tá me chamando produtora Eu tô pedindo pra você vir pegar, pra você se atrapalhar Eu sou produtora, eu te mando pro caixão, tô com os vestes na batalha Matarela, 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 Matarela Aquele grito, hein, Bob? Jogar em casa de guarda Você falou que eu tomo sempre no asfalto Mas sabe que no freestyle que eu falo alto Era mister matando você Vejo uma vez em Hollywood Toma do rico e tô com pobre Tô vendo asfalto, só Robin Hood Vem, eu falo Se tu me dá, mas é amigo, agora de novo não curte MC, artista, produtora, tá apanhando só pro footloop? Não, 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 não Tá vendo agora? Eu vou te matar Eu vou te matar, eu vou te matar Você sabe que no final de tudo eu vou te matar Ela dá uma risadinha, ela dá uma risadinha Ali se pega o pomo, o mister só pega a folhinha Eu tô te matando, você é Wadley E no final de tudo eu te explico minha chegada Que a rima sempre quer improvisada Se é corrida maluca, você é o primeiro a chegar na linha de chegada Terceiro, 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 terceiro Jurados, três, dois, um Terceiro round Dois versos, quatro vezes, a missa e começa a DJ Caramba, menina, nesse beat vocês tem que erguer a mão de sua razão Vamos lá, vamos lá Satisfação de novo, velho Salve, passou, não calma Que tá a noite Eu vou botar com a folhinha, isso é verdade Por isso mando você que me ature É claro que rimando eu sou o nacre Eu vim matar MC Prenda, segura e capture Prenda, segura e capture Pega essa voz e você sempre tá sem sorte Mas quando tem você nunca vai ganhar uma corrida Que trocou na sua frente logo a sua brilha da morte Você até teve um verso consciente Mas eu vim pra te matar dentro da sua parada Ele se exaltou, ele veio com a quadrilha Quer dizer que sozinho o mister não é nada Eu toquei essa rima ou o cão que logo mandou Eu sei que a decorada você logo adotou Mas deixa eu te falar, eu sigo nessa trilha Sozinho eu não preciso caminhar Tenho o apoio da família Eu não sei família, eu tô aqui Até porque esse é o truque A rima foi minha e não do grauque Então chama ele que eu bato E você dele no postub Sem postub Calma, no final de tudo Agora eu te devoço Você não tem a família, mas a família é hip hop Te expulso dessa casa Deus é pai, não é padraço Só que meu verso me acompanhe Me diga pra que pai e padrasto Se eu dependo, já é minha mãe Tem mais dois, tem mais dois, tem mais dois Tem mais dois Vai me botar pra fora A rima perto é tua Então a BBA hoje vai botar paz Vai botar pra rua Eu tô te falando No final de tudo Esse é o peredito Eu também tô na minha mãe Igual jogo de xadrezim com a rainha Tá em pé, eu tô deixando a oração pro bispo Palmas, família Palmas Primeira da noite Ok Bravos Muito bom A casa de China Galera do fundão Todo mundo tá presente Mano, vocês também fazem parte Grita mesmo Grita mesmo Começou o fim também A galera aqui da frente Tá representando Vamos ver a casa cair hoje Agora com vocês Rotação Barulho pra Alice Mister Jurados Três, dois, um Dois votos a um mister Próxima fase Próxima fase Próxima fase Próxima família Que bem, vai Próxima fase Presente da Fendi F ou F ou Prada Paguei pra ter pra não ter que pagar rajada Quer ir num shop tipo Candy 50, 50 ou nada Só fiz a onda, cê decide pra onde nada Só gosto de nota alta tipo CDF Vou deixar meu saldo bancário igual o meu CPF Procurar outra inspiração que de otário eu não sou ref Vai que tá na direção e esse foguete não dá ré Papo de milhão, pequenos a brava anel Dinheiro azul e limpo, confundi com o céu Não compro mais de cinco, sei se é beck ou mel Mas se eu tô no garimpo, o problema é só seu